Eu tô preocupada com você. Sua igreja agora parece o Coliseu. Por que tantos socos? O mundo não tem nada pra nós. E não terá nada de nós, a não ser os nossos socos. Eles são o nosso grito. Você não tá na minha pele, cara. Não é fácil ser negro, mãe. Ainda mais ser negro e pobre. Eu sei, meu filho, mas tem que ter fé. Ou aproveita essa chance, garoto. Isso. Ou nunca mais será o outro. Minhas mãos. Sou tudo que eu posso contar. Transforma seu corpo numa máquina, garoto. Você vai quebrar o muro que eles fizeram. Com as suas mãos. Isso, isso, com as suas mãos. Com as suas mãos. Com as suas mãos, garoto. Quando eu luto, fico mais perto de você. Não, não fica, Cassio. O boxe. O que me preocupa é o que ele tá fazendo com você. Sem igreja. Nada de orações, só treino. Vamos, Stella. Tem mesmo o quê? Eu quero. Eu tenho essa mão dentro dessas duas, garoto. Eu sei o que elas podem fazer. Cada dia é mais diferente. Parece outra pessoa. Deve ser porque passa tanto tempo com ela, né? Boa, garoto. Boa. Isso. Por isso. É meu filho. É esta noite. O campeão. Cassio, eu não quero reclamação. O gerente não é fácil. É mais difícil que você? Há batalhas muito maiores na vida, Cassio. Maiores do que as suas mãos podem derrotar.